Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, acabei de receber esta notícia que Jéssica Campebel, atriz de eleição, faleceu aos 38 aninhos. A causa da morte ainda não foi determinada. Ela passou mal depois de atender pacientes em dezembro de 2020. Estou noticiando, minha gente amiga, o falecimento de Jéssica Campebel, ex-atriz que ficou conhecida por suas atuações, principalmente em, abre aspas, eleição, fecha aspas, de 1999. Faleceu, minha gente amiga, aos 38 aninhos. A notícia foi divulgada pela família nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Campebel faleceu em 29 de dezembro. A causa da morte ainda não foi determinada. Ela tinha parado de atuar para se dedicar à carreira de médica naturopata e passou mal, minha gente amiga, depois de atender pacientes em seu consultório no estado de Arizona, nos Estados Unidos. Caramba, gente. Que triste, né? 38 aninhos. Meu Deus do céu, será que foi Covid, gente? Jéssica Campebel, descansa em paz. Jéssica Campebel. Salve, salve, internauta! Ou não vote for me! Who cares? Não vote at all! Obrigada.